Salve salve rapaziada, iniciando mais vídeozão pra vocês, naquele modelo, naquele naipe E é nóis rapaziada, pra você que é novo no canal meus parceiros Quer deixar seu like e se inscreva aí abaixo pra fortalecer Demorou minha rapaziada, tamo aqui naquele jogo de bike, certo meus parceiros Que fez bastante sucesso aqui no canal, dá um link como é que foi o resultado do último vídeo aí Só tenho a agradecer a todos vocês, demorou rapaziada, que vocês curtiram bastante Fechou meus parceiros? Então é isso rapaziada, acompanha que chegou uma nova atualização com bikes novas E diversas novidades, vambora Meus manos, então é o seguinte, certo? Já tamo aqui no menu do brabo Dá um link na bikezinha nova que tem aqui, certo meus manos? E dá um link rapaziada, pra quem lembra o nome do jogo Antes era rolê de bike, certo? Agora é Grau Favela BMX E meus manos, por que mudaram o nome do jogo, certo rapaziada? Mano, tava tipo ruim, tá ligado? De achar o nome do jogo De divulgar também, tá ligado? Rolê de bike Agora Grau Favela BMX, mano, tipo, é um nome bem mais fácil, tá ligado? E na questão também da divulgação do game, da visibilidade lá no... na Play Store, tá ligado? Vai ser bem mais fácil, certo meus manos? Então é isso rapaziada, acompanha aí, vamos ver todas as novidades que chegaram Certo? Já tamo aqui no menuzão, mano, vamo aqui em customizações, certo? Personagem, vou até trocar aqui, mano, ó o calvão de cria, vamo de marcha, hein rapaziada? De calvão de cria, hein? Sobrancelha, barba, vamo tá pegando o cavainho aqui, ó, naquele modelo, certo? Barba, blusa, certo? Vamo pegar uma blusinha aqui naquele modelo Tony Country Tá pegando logo uma de quebrada aqui, rapaziada Calças, vamo tá ficando com essa daqui mesmo? Vamo tá colocando a bermudinha Vamo ver Certo? Logo o conjuntão, rapaziada Agora o tênis Vamo que esse da Nike preta aqui e voltar, certo? Agora vamo aqui em customizações Bicicleta, rapaziada Vamo ver o que chegou de novo aqui pra nós, certo meus parceiros? Mano, essa bike aqui já é nova Demorou? Ela tá tipo montada igual o BH, certo, rapa? Mas o guidão ele não tá tão pra frente Tem um amortecedor de dois andares, certo? Tem o punho aqui, se não me engano Tem o pezinho de guidão também Tem uma churrasqueira ali atrás, ó Muito louca Aí a bike nova Outra bike nova, né, que chegou aqui foi Essa barra forte, rapaziada Olha que da hora, mano Muito louco, hein? Certo? Ó o quadro Agora vamo tá colocando aqui, ó Raio Certo? Agora o aro Calma aí que tá meio vermelho ainda Aí Olha que louco, hein, rapaziada Barra forte Tem essa outra bike Aquela velhona, certo? A BMX Essa outra aqui que chegou nova, mano Qual modelo será que é essa bike aqui, hein, rapaziada? Será que é Gios, mano? Não sei, família Papo reto Agora eu não sei se é Gios ou Rupi A gente vai tá pegando pra gente ver, certo? Chegou essa outra aqui também, ó Ela é tipo uma bike menor, certo? Chegou a raio também, rapo Olha aí, mano Chave demais, hein? Olha que louco Ela é As BMX verde, né, mano? Aí chegou essa outra aqui Eu não sei se as duas são raio Mas eu acho que é, ó Em questão do quadro Tipo, é bem parecido, né, rapo? Essa daqui tem as BMX Com os freio a disco Essa daqui tem os freio a disco Mas só que as rodas é aquelas de liga, certo? Então, rapaziada Mano, foram seis novas bikes, certo, meus parceiros? Então é bike demais, rapo Muita bike, mano Vamos tá pegando a nossa barra forte aqui, ó E marcha, hein? Vambora, hein, meus parceiros Acompanha, certo? Peguei de noite aqui Pra você estar vendo, mano Como é que tá o jogo Eu não quis testar Mas olha aí, rapo Que da hora, mano Olha a favela, hein Toda iluminada, fi Chama que chama Ele ficou um pouco ruim, né, rapaziada? Deixa eu ver, ó Tá vendo? Ele tem as iluminações do poste, certo? Mas pra gente ver Em questão de detalhes A noite, mano É embaçado, demorou? Mas olha aí A barra forte zona Chama Ó Afi, Maria, meus parceiros Já subi uma quebrada, certo? Vamos ver Nossa Já logo roletei, rapa Vambora, G Será que dá pra ralar, mano? Ó, dormiu Nossa, mano Dá pra manter logo o controle, velho Não tinha nem prestado atenção Nisso aqui, rapa Você puxa Vê se eu venho Só mantendo o analógico Pra trás, ó Ah, não Chave demais, hein Meus parceiros Mano Muito louco, hein Nem tinha reparado Nessa Nessa mecânica aqui, certo? Eu sempre tava mandando Uns graus pedalando Igual doido Mas aqui dá pra você puxar E deixar a bicha ir embora, mano Dá uma liga, ó Puxou Agora só manter, rapa Ó Chama Ai, calia, cá Naquele modelo, meus parceiros Da hora, hein, mano Vamos tá trocando de bike, rapa Pro vídeo não ficar muito longo, certo? Acho que eu não vou tá conseguindo testar todas aqui Mas eu já peço que vocês testem aí Demorou, rapaziada? Vamos lá, hein, rapaziada Olha, mano, peguei essa bikezinha menor aqui, ó Vamos de marcha Naquele modelo, hein Chama que chama Ô, calvão Aí, rapaziada Ó, puxou A bicha vai que embora, fi Ó, botou pra correr Da hora, hein, mano Muito louco, fi Chama Mano, tô com medo de ralar e tomar uma queda aí, ó Sabia, mano Mas agora, tipo Eu não sei se tem um bike que rala ou não, certo? A gente vai tá testando, rapa Ó Chama que chama Vamos ver Vamos ver se rala Ah, acho que não rala não, rapa Mas vamos Mas vamos de marcha Acompanha Ó a primeira pessoa dessa bike que da hora, mano Muito top, hein, mano Ó os trocadores de marcha ali O guidom Bem, bem, tipo Com qualidade, tá ligado? Corre Ó que louco, meus parceiros Outra parada, rapaziada Chama Chama que chama E aí, JLM, mano Meu Deus do céu, rapaziada É muito braço, véi É braço na moto É braço na bike Pelo amor de Deus, véi Vambora, G Chama que chama, hein, rapa Olha, mano O bichão sobe A quebrada como, fi? Já milhares A escada, ele não sobe, não Agora, não sei se tem que subir Rapidão, né, rapa Mas eu acho que não Não sobe, não, mano O esquema é, tipo Você subir pela rua, certo? Aí depois você desce, mano Vambora, G Chama Mandar um Será que dá pra mandar um grau descendo aqui, rapa? Vamos ver Chama, hein Só manter Ó, ralou Ai, calica Oxi Eu jurava que não dava pra ralar, rapa Vocês viram, mano? Saiu o maior faíscão da peste, véi Será que ele rala só na descida, mano? Vamos ver, rapaziada Calma aí Vamos virar aqui Vamos ver se ele rala agora, mano Ou será que a gente tem que pegar uma velocidade alta? Vamos ver Ah, mano Mas vai vir coisa Ó Ai, calica Chama, vi Nossa, mano Que chave, véi Mas quando a gente rala devagar, certo? A gente roleta Dá um ligue, ó Vamos ver, G É isso mesmo, rapaziada Devagar tu não rala Mas se você vinde a milhares, ó Dá um ligue Pra você correr, mano Você tem que só Você só clica, certo? No No botão de pedalar, mano Ó Chamou Ah, mano Tem que ser devagar, rapaziada Se você for rapidão, mano Esqueça tudo Vai dar trave Vambora, G Vamos, 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 vamos Chama Ai Da hora, meus parceiros Mano Muito louco, véi Muito louco De verdade, mano Vamos aqui em bike, certo? Vamos tá pegando uma outra Essa daqui tem Tem a churrasqueira também Essa raio Essa daqui não Certo? Vamos tá pegando essa daqui, rapaziada Vamos lá então, hein, rapaziada Mano, eu peguei a raio, certo? Porque eu acho que eu já tinha pegado aquela bike, mano Eu peguei ela Eu vi que ela tinha Que ela tinha seta Então Certeza que eu já tinha pegado ela, mano Então eu peguei a raio Pra tá dando aquela diferenciada, né, mano? Vamos pegar a mesma bike, certo? Ó Essa daqui tá da hora também, mano Ela tem a anteninha Tem uns pezinhos de guidão Essa raio E tem a churrasqueira, né, mano? Muito louco, rapaziada Vamos de marcha Mandar aquele raladão, hein? Ai, ai Meu Deus do céu, mano Deu ruim Vambora, G Acompanha, rapa Agora sai, hein, meus parceiros O ruim que aqui é curva, né, mano? Ai, fica embaçado Vambora Aqui sai, hein? Vai, meu parceiro Chama Ó Ai Você tá louco Que ia dar trave Vambora Aqui vai ser um bonitão, mano É subida, né? Não sei se vai dar pra pegar uma velocidade da hora Mas chama Ó Bati no muro Ah, deu ruim É embaçado, rapa Tipo, você fica em alta velocidade, mano A bike fica embaçada de controlar Ó, dá um ligue Ó, retinho, ó Chama Ó Se você ralar de uma vez Esqueça, rapa É chão Mas vamos ver aqui Vamos ver se consigo manter, mano Vamos ver até onde que ela rala Vambora, gente Chamou Ó Ah, meu parceiro Da hora, mano Muito louco, hein, rapaziada Mano Chave demais, véi Ó Vamos ver em primeira pessoa Ó, mano Corre demais, rapa Ó Eu puxei com tudo, mano Em primeira pessoa não dá pra você ter muita noção Tá ligado? Dá pra você ver um pouco da inclinação Mas na hora que vai ralar É embaçado, mano Vamos ver Vamos ver pra cá Vamos ver se a gente consegue pegar uma linha reta, mano Aqui, ó Vambora, G Chama Ó Ela tinha ralado Mas só que eu puxei mais pra trás ainda Aí deu trave, mano Mas é isso, hein, rapaziada Vou tá deixando esse videozão por aqui, certo, meus parceiros? Mano Que atualização da hora Chegou Seis bikes novas Certo? Agora em questão dessa mecânica, mano Eu não sei se tinha ou não, certo? Então eu já peço desculpa aí pra vocês Mas se eu não me engano Eu acho que a gente não tinha bike que 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 tinha garupa, certo? Ou essas paradas de ralar Demorou? Então é nóis, rapaziada Se você curtiu o videozão Já deixa aquele like E se inscreva aí abaixo pra fortalecer Demorou pra sempre estar recebendo as atualizações Que eu trago aqui no canal E é nóis, meus parceiros Fiquem todos com Deus Até o próximo videozão Valeu, falou E fui, rapaziada É nóis E foi, rapaziada